Música Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor com as principais notícias do segmento motorizado Confiram as novidades Música Aumenta o número de mulheres pilotando motocicletas Aposta alta da Ford com a nova Ranger FX4 Mercado de importados tem queda de 2,7% Fiat mantém a liderança no Brasil pelo 14º mês seguido Stock Car Pro Series mostra a força das mulheres no Esporte a Motor E vai começar a temporada dos eventos da Mitsubishi Motors Tudo isso você confere no programa Bahia Motor Música Em 9 anos, cresce em 81,5% O número de mulheres que pilotam motocicletas no trânsito das cidades brasileiras Confiram Música Andar de motocicleta é uma opção que cresce cada vez mais entre as mulheres brasileiras Há 9 anos, 4,512,753 mulheres tinham licença para pilotar De acordo com dados do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN Até outubro do ano passado, esse número saltou para 8,190,135, o que representa um crescimento de 81,5% em 9 anos Esses dados foram analisados pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, Abraciclo Cada vez mais presentes nas ruas e avenidas do Brasil, as mulheres representam cerca de 31% dos compradores, segundo o levantamento da Abraciclo Segundo a entidade, as mulheres são mais exigentes e cuidadosas na hora da compra Elas querem um modelo que ofereça segurança, alto nível tecnológico e conforto, mas sem perder em design e praticidade Atentas às tendências, elas têm acompanhado as categorias que mais crescem no mercado A Alice é fã dos modelos de grande porte e alta cilindrada, como as Big Trails, categoria que registrou o segundo maior crescimento percentual na produção do ano passado Ao todo, foram fabricadas 21.564 unidades, alta de 40,6% na comparação com 2020 Segundo ela, o motivo da preferência é o maior conforto e desempenho nas estradas, pois viajar de motocicleta é uma terapia Para incentivar outras mulheres a encararem o guidão, a Alice criou em 2009 o grupo online Mulheres Motociclistas e Apaixonadas por Motos que hoje conta com mais de 17 mil integrantes Quem também compartilha experiências na internet com motocicletas de maior cilindrada é Cecília K, de 57 anos, conhecida nas redes sociais por Japa Girl Rider Apaixonada por viagens e sempre atenta aos cuidados para garantir a sua segurança, a paulista nascida em Pereira Barreto Faz relatos de suas viagens e dá dicas para quem quiser se aventurar a bordo de uma motocicleta em sua página no Instagram No ranking de produção de 2021, as Big Trails só foram superadas pelas scooters com 107.285 unidades produzidas Volume 40,9% superior ao registrado em 2020 A fotógrafa Fernanda Balster, de 38 anos, moradora da cidade do Rio de Janeiro, levou sua paixão pelas scooters para a internet quando criou em março de 2020 o grupo Mulheres de Scooter que hoje conta com mais de mil integrantes no Facebook e outras mil seguidoras no Instagram Ford aposta alto no lançamento da nova picape Ranger FX4 que chega para atender uma fatia de amantes por off-road aliado a tecnologia, segurança e conforto A Ford ampliou recentemente a linha Ranger com as versões Black e Storm que foram muito bem recebidas pelo mercado Agora, lança a Ranger FX4 nova opção da picape inspirada na mesma receita de sucesso feita para os consumidores que querem uma picape off-road, robusta e exclusiva sem abrir mão do requinte e conforto de um topo de linha ela já está sendo vendida nas concessionárias da marca A FX4 dá sequência à estratégia de ampliação e diversificação da Ranger com opções desenvolvidas para atender diferentes perfis de clientes a chamada subsegmentação do mercado Além de liderar essa tendência a picape média da Ford tem somado conquistas importantes nos últimos anos com crescimento na participação de vendas do segmento e nos indicadores de qualidade e de satisfação Primeiro da indústria a lançar a linha 2023 a Ranger traz também outras novidades Todos os modelos XL, XLS, Black, Storm, FX4, XLT e Limited vem com um novo sistema de controle de emissões que atende e supera as exigências do Proconv 7 sem perda de potência e desempenho do motor A Ford foi ainda a primeira a anunciar a aplicação integral da redução de 2% do IPI em todos os seus veículos A Ford conta hoje com versões voltadas para o trabalho a XL, para uso misto, XLS e para uso pessoal, Black, Storm, XLT e Limited Esse último grupo se divide em dois perfis de clientes os que buscam sofisticação, a Black, XLT e Limited ou Aventura, a Storm O nome FX4 começou a ser usado pela Ford no começo dos anos 2000 para identificar o pacote off-road de suas picapes formado pela junção de Ford e 4x4 Com o tempo, ele passou a identificar também versões com atributos especiais de desempenho e estilo A Ranger FX4 é uma picape super esportiva equipada e elegante feita para quem busca sofisticação e alto nível de capacidade para suas aventuras off-road Ela vem com o motor mais forte da linha O DuraTorque 3.2 Turbo Diesel com potência de 200 cavalos e torque de 47,9 kgfm transmissão automática direção elétrica tração 4x4 e diferencial traseiro blocante O novo sistema de redução de poluentes que equipa todos os modelos da Ranger 2023 reduz significativamente as emissões de óxido de nitrogênio ultrapassando em mais de 70% as exigências legais do Proconve 7 O seu conjunto de segurança inclui 7 airbags o sistema Advanced Track com controle eletrônico de estabilidade e tração e controle anti-capotamento A picape tem ainda o controle adaptativo de carga assistente de partida em rampas controle automático em descidas câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro Entre os itens de conforto a picape oferece ar-condicionado digital de dupla zona banco do motorista com ajuste lombar e elétrico e sensor de chuva O modelo traz ainda o painel com duas telas de LCD central multimídia sync com tela de 8 polegadas acesso a Android Auto e Apple CarPlay e assistente de fechamento da tampa da caçamba A Ranger FX4 tem um visual agressivo e altamente capaz com superfícies musculosas e robustas que é compartilho com o mesmo DNA raça forte visto na F-150 e na Maverick A grade dianteira com desenho exclusivo traz o logotipo oval da marca em destaque no centro A traseira exibe um distintivo vermelho FX4 em alto relevo e o nome Ranger em letras grandes totalmente em preto outra característica única na linha O Santo Antônio Tubular exclusivo e funcional dispõe de pontos de ancoragem para amarração de equipamentos Como acessórios a Ranger FX4 oferece o snorkel desenhado especialmente para ela que aumenta a margem de segurança na travessia de lâminas d'água com profundidade de até 800mm a maior da categoria Há também caixas organizadoras de caçamba com 42 litros e chave muito úteis para transportar pequenos equipamentos e compras Cada dia importado tem queda de 2,7% Mas produção nacional das empresas cresce Vamos conferir? As 11 marcas filiadas à ABEIFA A Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores tiveram nesse início de ano notícias boas e ruins ao mesmo tempo No total, foram licenciados no último mês de fevereiro 4.707 unidades das quais 1.201 importadas e 3.506 veículos de produção nacional Esses números mostram um aumento em suas vendas de 3,1% em relação a janeiro de 2022 quando foram comercializadas 4.567 unidades e comparado a fevereiro de 2021 a alta é de 10,5% 4.707 unidades contra 4.258 veículos Por outro lado, na importação as 1.201 unidades vendidas significaram quedas de 2,7% contra as 1.234 unidades de janeiro de 2022 e redução de 34,9% em relação a fevereiro de 2021 Enquanto isso, na produção nacional com 3.506 unidades O aumento de vendas foi de 5,2% contra 3.333 unidades do mês anterior e alta de 45,2% em relação a fevereiro de 2021 Com esse desempenho de fevereiro as marcas associadas à Beifa fecharam o primeiro bimestre com total de 9.274 unidades licenciadas 1,2% superior às vendas dos dois primeiros meses do ano passado Ao separar os números de importados e unidades de produção nacional no entanto a disparidade é marcante Enquanto os importados amargaram baixa de 36,8% 2.435 unidades este ano contra 3.854 veículos em 2021 A produção nacional apresentou performance positiva de 28,7% 6.839 contra 5.312 unidades Na avaliação da Beifa na importação o fortalecimento do real ajudou a estabilização de preços dos carros o que tranquiliza o consumidor Mais de outra parte por conta ainda do desabastecimento de insumos da macroeconomia brasileira com tendência de inflação mais elevada e de outros fatores o setor sofre para fazer volumes expressivos Diante desse cenário a entidade não vê possibilidade de fazer projeções de vendas para 2022 É preciso aguardar sinais de estabilidade macroeconômica do país e contar também com o quadro internacional Em janeiro último com 4.707 unidades licenciadas importados mais produção nacional a participação das associadas à Beifa foi de 3,9% do mercado total de autos e comerciais leves 120.192 unidades Se forem consideradas somente as 1.201 unidades importadas as associadas à entidade responderam por apenas 1% do mercado interno brasileiro enquanto as unidades nacionais com 3.506 veículos significaram market share de 2,91% Fiat conquista o 14º mês consecutivo na liderança do mercado brasileiro com 21,9% de participação e a nova estrada também mantém à frente Vejam a reportagem Após retomar a liderança de vendas do mercado automotivo brasileiro em 2021 a Fiat mantém seu forte desempenho comercial que crava em 2022 seu segundo mês na frente do ranking nacional de emplacamentos Em fevereiro a Fiat emplacou 26.414 unidades conquistando 21,9% de market share Já são 14 meses consecutivos na liderança do mercado Apesar do cenário desafiador da indústria por conta da crise dos semicondutores a estratégia comercial da marca se mostra muito acertada Em apenas dois meses somou 49,7 mil emplacamentos uma diferença de quase 20 mil unidades sobre a segunda colocada Foram 9 mil carros em fevereiro de vantagem O tempo passa e a nova estrada não muda seu status de fenômeno de vendas Após terminar 2021 como o modelo mais vendido do Brasil feito inédito na indústria para um apicape o veículo fechou fevereiro em primeiro lugar com 7.314 unidades 6,1% de participação total de mercado e a incrível marca de 96,7% em seu segmento recorde histórico na categoria Entre os 10 veículos mais vendidos do país em fevereiro a Fiat também colocou os Rets Argo na sétima posição 4.321 unidades emplacadas e 3,6% de market share e Mobi na décima 4.162 unidades e 3,4% de market share em termos de segmento de mercado a Fiat mostra sua força ao fechar fevereiro na liderança de Rets 26,4% pick-ups 55,6% e van 44,4% esse resultado se repete nos números consolidados do ano a marca também comemora o ótimo desempenho tanto no varejo quanto em vendas diretas liderando em ambos os canais nos dois primeiros meses para a empresa o momento da indústria no país é ainda muito desafiador por conta da crise de semicondutores isso ajuda a explicar além da sólida estratégia comercial da Fiat a manutenção da marca na liderança com a nova estrada como o veículo mais vendido do Brasil a empresa também destaca o SUV Pulse que vem apresentando uma boa performance mesmo diante do difícil cenário de fornecimento de peças a disponibilidade de produção do Fiat Pulse ainda afeta muito o emplacamento do modelo porém sua performance continua muito favorável e o modelo atingiu a quinta posição do segmento com quase 9% de participação sobre o decreto do governo federal que altera a tabela de incidência do imposto sobre produtos industrializados IPI a empresa vê essa como uma iniciativa favorável para contribuir com a demanda futura por veículos a demanda atual do setor já vem sendo afetada em função da alta de juros e do custo de produção e inflação portanto a medida do governo deve auxiliar o segmento automotivo na semana dedicada as mulheres a stock para a série a principal categoria do automobilismo brasileiro mostra o trabalho dessas guerreiras confira com a guerra em andamento o mundo volta a celebrar o dia internacional da mulher e a lembrar os desafios e conquistas do movimento que no último século vem revolucionando a sociedade no esporte as mulheres tem comemorado muitas conquistas mas cabe destaque ao esporte a motor um ambiente predominantemente masculino no qual muitas brasileiras tem ocupado posições de comando no principal campeonato do país a Stock Car Pro Series há muitos exemplos é o caso de Wanda Camacho certamente um dos nomes mais respeitados do esporte a motor no país que começou sua carreira na Stock coordenando uma equipe de TV nos anos 90 diretora de operações da categoria Wanda atualmente tem gerência em todos os setores do evento que é o maior do continente na fase mais recente a Stock Car passou a incorporar vários profissionais uma delas é a carioca Raquel Lowe primeira engenheira mulher na história da categoria Lowe é responsável pelos carros de Tiago Camilo e César Ramos dupla da equipe Andréa Matheus e Piranga Racing que acumula muitas vitórias ela está na Stock há 15 anos e ainda hoje uma mulher engenheira causa certo espanto em algumas pessoas pelo ambiente masculino do automobilismo mas para Raquel isso também inspira outras meninas a ir atrás de seus sonhos em 2020 a Stock se despediu de um de seus chefes de equipe mais carismáticos Amadeu Rodrigues da Hot Car perdeu a vida em um acidente automobilístico em uma estrada de Oberlândia Minas Gerais a continuidade da equipe estava em xeque criada no ambiente das corridas a filha mais jovem de Rodrigues Bárbara decidiu assumir o comando da Hot Car era um desafio inédito pois nunca um time da categoria havia sido chefiado por uma mulher para Bárbara ser a primeira chefe de equipe em uma categoria tão importante é um marco e uma grande responsabilidade mas ela espera ser um exemplo para muitas mulheres algumas profissionais atuam fortemente nos bastidores em funções que viabilizam o evento um caso raro é Andréa Cine formada em marketing e pós-graduada em relações públicas Andréa se tornou uma rara especialista em gestão de patrocínios focados no automobilismo já atendeu várias categorias do esporte a motor inclusive projetos na Fórmula 1 e isso lhe deu conhecimento profundo dos bastidores das marcas do setor automotivo a paranaense Luciana Cassolato Barsic tem o mesmo papel de Andréa Cine mas na equipe Shelby Power que estreou na Stock apenas em 2020 com personalidade iniciativa ela foi a grande incentivadora do marido José Almo Barsic para largar o emprego como engenheiro e encarar o desafio de criar um novo time que já conquistou vitórias no ano de estreia a sensação de realização pessoal também é o que estimula Letícia da Tena aos 35 anos a jornalista é filha do apresentador José Luiz da Tena e hoje é uma das responsáveis pela produção de conteúdo digital da Stock Car Letícia diz que seu trabalho na Stock é a materialização de um sonho depois de já ter feito a cobertura de duas copas do mundo e de eventos internacionais como o Dakar Sertões e o Mundial de Rally as mulheres que atuam na Stock Car estarão em ação no dia 20 de março quando a categoria disputará a segunda etapa da temporada no Autódromo de Goiânia vai começar a temporada 2022 dos ralis e passeios da Mitsubishi Motors a largada será no próximo sábado com o Mitsubishi Experience na Chapada dos Guimarães A temporada 2022 de ralis e passeios promovidos pela Mitsubishi Motors já tem data para começar dia 19 de março 40 modelos da marca contração 4x4 irão explorar as belas paisagens da região da Chapada dos Guimarães no Mato Grosso na primeira etapa do Mitsubishi Experience evento que reunirá clientes da marca para um passeio inesquecível junto com seus familiares e amigos a região do Cerrado Brasileiro abre a temporada de ralis e passeios que a marca dos Três Diamantes promoverá em 2022 como objetivo de reforçar todo o estilo de vida aventureiro que a linha de veículos Mitsubishi especialmente com tração 4x4 oferecem ao longo do ano estão programados 26 eventos de 4 diferentes modalidades Mitsubishi Cup Mitsubishi Motorsports Mitsubishi Outdoor e Mitsubishi Experience os ralis e passeios ocorrerão em 18 diferentes cidades espalhadas por todas as regiões do Brasil com exceção da Mitsubishi Cup categoria formada por carros exclusivamente preparados para a competição são abertos a qualquer pessoa que tenha um SUV da Mitsubishi com tração 4x4 em sua garagem as inscrições são feitas com antecedência no site www.mitsubishmotors.com.br e estão condicionadas a doação de uma cesta básica e de itens de higiene pessoal que são doados para instituições de caridade das regiões onde o evento acontece a Mitsubishi Motors promove seus ralis e passeios há mais de 25 anos e eles são uma excelente oportunidade de incentivo para quem tem um veículo da marca a usar toda a capacidade fora de estrada dos carros da Mitsubishi a capacidade máxima do Mitsubishi Experience será de 40 veículos tudo para uma experiência exclusiva de qualidade no total sete etapas do passeio 4x4 estão programadas para a temporada 2022 em cidades como Chapada dos Guimarães Mato Grosso Juazeiro do Norte Ceará Vale do Ribeira São Paulo Bonito Mato Grosso do Sul Visconde de Mauá Rio de Janeiro Palmas Tocantins e Porto Velho Roraima o Mitsubishi Motorsports é um rali de regularidade que não exige experiência dos participantes nem mesmo carros preparados cada dupla formada por piloto e navegador faz um trajeto pré-definido pela organização respeitando o tempo e a velocidade estipulados na planilha de cada etapa a competição é composta por três categorias que variam de acordo com a habilidade do participante Turismo Light Turismo e Pro em ordem de experiência além de piloto e do navegador podem ir no carro acompanhantes de no mínimo oito anos de idade as duplas mais regulares perdem menos pontos e competem pelo pódio a cada etapa os melhores são premiados com troféus já o Mitsubishi Outdoor é um rali de estratégia que mistura trabalho em equipe e experiência off-road com atividades de aventura e culturais nele os participantes recebem um mapa e uma relação de tarefas a serem cumpridas que uma vez realizadas geram pontos são diversos desafios que envolvem conhecimentos gerais esportes prática culinária entre outras ganha quem adotar a melhor estratégia e assim acumular mais pontos o Mitsubishi Outdoor é dividido em duas categorias fun e extreme de acordo com o grau de dificuldade de cada atividade organizada em parceria com a Spinelli Racing A Mitsubishi Cup é aberta a todos aqueles que curtem acelerar um veículo especialmente preparado em meio aos mais desafiadores circuitos fechados de terra espalhados pelo estado de São Paulo A Mitsubishi Cup é a competição ideal para empresários e profissionais de diferentes áreas amantes da velocidade que enxergam o automobilismo e especialmente o rali como um hobby a ser praticado durante os sinais na temporada 2022 os participantes serão divididos em diversas categorias de acordo com o veículo e o nível de experiência em competições E é isso aí o programa Bahia Motor de hoje fica por aqui mas não se esqueça que temos um encontro marcado na próxima semana no mesmo horário tchau tchau E aí 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 E aí